Eram quase duas da manhã, do dia 15 para o dia 16 de setembro. E tudo começou assim. É a realidade cruel, todo mundo! Quero ouvir! Mais uma vez! Assim que é! Todo mundo! Pra Deus ouvir! Como vocês? Realidade cruel! RCERÕI! 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 RECANOSS! RECANOSS! Liga o sol Liga a nossa 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 Liga nós, liga nós e dá um salve Liga nós, liga nós e dá um salve Liga nóis, liga nóis e dá um salve Liga nóis, liga nóis e dá um salve Liga nóis depois bagaspa, que deram que tão no ar E qualquer bang, qualquer pita, toma e é pra somar Dá um gritão e pode pá E as ruas nós conhecem como as ponta dos calcanharões E a zica que estrala no rap Como o seu ful, cuzão que me critica Que fala que nem a letra pros moleque na verdade cita A violência, o crime organizado Mas são 20 de campeão e eles 20 foi reto e pesado Eu represento e represento com orgulho Melos mandam que nos fundam nas cadeias Pilocam sem medo, com disciplina e pondo a paz nas quebradas Salve, 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 porque o certo não admite falhas E não me importa o seu discurso, não muda meu rumo Se ainda tem sangue respingando nas tag dos muros Cês que sonhou com o bundão bem melhor Mas já viu que quem veio do povo Cortar ao banho é seu Liga a nós, liga a nós e dá um salve Salve, salve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Salve, salve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Salve, salve Liga a nós, liga a nós e dá um salve Salve, salve Mas sabemos, treme esse esqueleto As fatas de dinossauros vagando Consumindo os dedos Os inimigos, os freios corrompidos Realidade cruel Colocou motiva para meus filhos E sai da frente Que nasceu do cemreio Aqui é resistência nele De verdadeira Que se forza que não toca nas águas dos portos Eu meu terrorismo é só loro Pra fazer revolução O coração sufabelado Salva-se um perfeito O morro que na vida inteira Planeia pelo sustento do tio Humilhado na reintegração de um posto Baleado seu barraco Pela merda da tropa de choque Queria ser em paz Pra periferia Cê tem que envelhecer a morte de filha Pra por perto filha Liga a nós Liga a nós e dá um salve Geral, salve Liga a nós Liga a nós e dá um salve Liga a nós Liga a nós e dá um salve Liga a nós Liga a nós e dá um salve Eu sei que nas quebrada Infelizmente ecoa a bala Eu sei que nas quebrada Infelizmente ainda a polícia mata Eu sei que se tem corpos Decompondo no rio É o retrato mais que claro Que vivemos na guerra civil Tem ponto 30 disparando, incendiando Os águia da PM ou as Blazer no assalto a banco Cês tão nos campos de concentração moderno Onde a vez é vertical e vertical de chifre E os da ferro Então não querem criança quando cê vê Outro ataque simultâneo comandado pelo PCC Outro menor que furou de nove O para-brisa no engarrafamento pela joia de origem suíça Então não diga que nosso rap é apenas retrato Estereótipo apológico A violência barata se é Violento o cotidiano periférico Se torna natural e infelizmente A isso tinha sabido Liga nós 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 Salve Firmeza total, quadra da peruche Eu quero ouvir muito barulho Muito barulho Assim, liga a mão Liga a mão, salve Só vocês, vez mais alto comigo Liga a mão, salve Então, um, dois, três, borquinhos de varda Quando vê os abridor de lata na cara se caga Os tronco, cinco, sete, pra cima e pra baixo De golfe, GTI e os cara embaçado No pescoço, os cordão, no som, facção No braço, tatuagens, lembranças do cadeião Você sabe, né, Zé? Não tem boi pros campé Se não volta de ré, conhece Lucifer Tava ganhando os vagabundo te cuidando Tipo te medindo na bolinha com xixão Quem eles querem uma pá de invernos, cuzão, não é vida louca Inveja no olhar, peixe morre pela boca Sou pelo certo, tava esperando constar Minha conta, minha cara, pra representar meu lugar Minha área é hortolândia, minha quebrada Um salve pra rapa que não é fã de canalha É nóis, é nóis, vamos chegar firme, chegar lindo Cérebro tenebroso e proceder de bandido Fome com paz, é tudo que nós sonha Dinheiro pras contas, abastecer a colite Um qualquer não de a pé no rolê Como esposo e meu filho no final de semana Sem ter uma PT pra desfigurar você Pra sobrar sua ausência do pai Como herança lá no fundão da penitenciária Pra minha mãe ser humilhada na revista, na entrada E só, só pra ficar na mente imaginando O mundo a um atrás desse muro depois de 10 anos O sonho é foda e faz muita mãe chorar Muito tudo, a correria se afunda E os pés de breque, pés de pés espalhada no ar O mundo vem subindo assim, ancho não pode julgar O cê que sonhou com o mudão bem melhor Só que o crime é mais louco e a gente acertou Procursão que atrasa é bola na cara sem perdão e só O cê que sonhou com o mudão bem melhor Só que o crime é mais louco e a gente acertou Procursão que atrasa é bola na cara sem perdão e só Tensão ladrão, de volta em ação Além do especial, consequentemente então Vem a denunciar, vou ocupando esse vocabulário Sou eu pra chocar só pra quem é Revolucionário, quem ignora e se acredita Duvida, pode se preparar A parte aqui intimida Não, serve pra mim porque não tem verso de alegria Soldado da guerrilha, que na tristeza e a agonia No dia a dia eu não me entendo por patifaria E a realidade cruel de volta representa a filha Se tiver direto do exterior paulista Ou em baixo e tremece Chega e aterroriza A dor que clama, pegou a que se espanta Coragem é meu escudo, humildade é minha lança Eu sou sujeita na vida e na morte De espírito dobre, cheiro sou forte Minha sorte é pra quem volta Com ela na selva, de pedra e cimento E o ódio na atmosfera O pé de grego e o sol, não se esquece Meu sangue ainda bebe firma Eu tô no reto, eu vou com Deus Pra guiar, pra passar o meu caminho Só Ele é quem sabe o amanhã O meu destino Só tudo eu gostou Me fiz sofrimento Salvador Jesus Cristo, ativa o seu louvor Na minha mira uma paz, só é um beijão só E quem me der, derrubada na pior O sonho é foda e faz muita mãe chorar Muito, tudo a correria se afunda Se os pés de grego e pés de pés espalhada no ar Só tem som de julgar Não sei que sonhou com o mudão bem melhor Só que o crime é mais louco e raja sem dó Braco sol que abraza, é bala na cara sem perdão e só Não sei que sonhou com o mudão bem melhor Só que o crime é mais louco e raja sem dó Braco sol que abraza, é bala na cara sem perdão e só Outro dia na TV, veja só, olha só Quem é que teve pena, teve dó? Uma criança no meio da calçada A cara é estourada, furado de bala Sentiu não? Faz aí, fica em crime O mundo é louco, mais louco é o crime Que chega e raja de agagava e atura Explode, cobra nada e transforma em escultura Delegacia ou se mata é o fórum Ou artilharia assassina até os ossos O mundo urbânico cês tem que ver Na selva de pedra é matar ou morrer Chega, chega! Como eu cheguei é difícil PJL, humilde, agressivo ou imprevisível Até pros meus truta de miliano que me trombou na rua Ai, Douglas, pudeu e passou, lá vem ela Fazendo contraste nas ruas de terra Desce o zá e passa reto o porquinho, vai que vai Seu lugar é o chiqueiro, sai que sai A gente tá quebrada de entender, é De nave na fé, cruzão não é Onde tu é, quem é quem pra ser mais que Deus? A bichar, carinho, que é meu, é meu, seu, é seu Então foda-se, cada um faz sua parte Não vem pagar de uísque, balantar e de cão Mil graus, olhar e cicopata Na ideia ou na faca, na mão ou na bala De paz e anitar Agasalho da Nike, opala, rebaixado, toca CD, binder, de bala, do super click, clack Os bandidão Aqui é a favela, ladrão, só sangue bom E eu vou com os meus irmãos que sempre me apoiaram Firmão no mundão Vou lá dentro do raio, por quê? O sonho é fome, faz muita mãe chorar Muito truta, correria se afunda Os pés de braque, fãs de mais espalhada no ar No ar, só Deus pode julgar O cego que sonhou com o mundão bem melhor Só que o crime é mais louco e raja acertar Pra cruzão que atrasa, é bala na cara sem perdão E só, o cego que sonhou com o mundão bem melhor Só que o crime é mais louco e raja acertar Pra cruzão que atrasa, é bala na cara sem perdão Pesadão Pesadão Although, o vulcão de erupção Pesadão O tão reconhecido som de grão Pesadão Uh-huh Que bate, forte, e devasta Mais potente quanto dente Com o efeito de 10 granatos Pesadão cible, o vulcão de erupção Pesadão O tão reconhecido som de grão Pesadão Que bate, forte, e devasta Mais potente quanto dente Efeito de 10 granadas Exadão Quando bate faz vibrar o coração Quantas vezes com parada te sunam meu furacão Quantas vezes no salão derramou da multidão Contas de suor carregadas de emoção É febre o exigente, ultra contagiante É solo pertinente, é soberano gigante E amassa mal delírio, quando ecoa seus dinos Embora seja salvo dos mais diversos críticos É fomba De nitroglicerina É fomba Alto palante da periferia É fomba E os moleque vem de touca, vem de lenço e bobetão E socadão e tatuados, olhar tenso E com respeito Talvez alguns sintam medo Mas não é pra sentir medo, basta apenas ter respeito É assim, pra mim, é como oxigênio És o real e verdadeiro Intenso o som do gueto Pesadão Tem que ir um vulcão em erupção Pesadão O tão reconhecido som de drama Pesadão Que bate forte e devasta Mais potente quanto o dente Com efeito de 10 granadas Pesadão Tem que ir um vulcão em erupção Pesadão O tão reconhecido som de crão Pesadão Que bate forte e devasta Mais potente quanto o dente Com efeito de 10 granadas E vem salar Pesadão 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 Novamente Pesadão Só rap nacional É diferente e divergente E olha os moleque na quebrada Cabelo amarelo Mbmw socada Mas quem sou eu pra julgar Não vai pra culpa o vagabundo Pra não se afogar no bar Mas boêmio de ruido Porém parte forte mesmo No fim do túnel a nossa luz é rádio E ela assosta De cabelo black dançado Salto plataforma E se de um colado Ouvindo o som pesado Na companhia de um clique DJ bola oito Os braços só swing Pesadão O tão reconhecido som de drão Pesadão Que bate forte e devasta Mais potente quanto o dente Com efeito de 10 granadas Pesadão Pique em um vulcão e erupção Pesadão O tão reconhecido som de drão Pesadão Que bate forte e devasta Mais potente quanto o dente Com efeito de 10 granadas Pesadão Discriminado pelas FM Conteúdo explicitamente Ultradisplicente mundial E por que não mencionar fenomenal A rua inspiração pra poema original Pesadão Lírico de Tupac Anodoro Pesadão Ríspido de São Paulo Atoque Pesadão Pra mim é como o oxigênio Razor real e verdadeiro E crece o som do que Pesadão O que é um vulcão e erupção Pesadão O tão reconhecido som de drão Pesadão Que bate forte e devasta Mais potente quanto o dente Com efeito de 10 granadas Pesadão O que é um vulcão e erupção Pesadão O tão reconhecido som de drão Pesadão Que bate forte e devasta Mais potente quanto o dente Perfeito de 10 granadas Pesadão 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 Mas na porra do bagulho Favela vai gritar É nós mesmo vagabundos Favela vai gritar E as favelas vão 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 gritar Por que? Teve que entender que nós somos Das naves, os pilotos aclamaram Como monstros É nós que tá Na porra do bagulho Favela vai gritar É nós mesmo vagabundos Por que? Eles tem que entender que nós somos das naves Piloto aclamado como um monstro É nóis que dá Na porra do bagulho Favela vai gritar É nóis mesmo vagabundo O sistema criou Mais cadeia E menos escola Que é pra nós da periferia Favelado, preto, pobre, louco, sofredor Venhamos a morrer Dentro dos presídios Dentro dos anexos Dentro das penitenciárias Hoje é madrugada de domingo Hoje também é dia de visita Em São Paulo eu quero ouvir todo mundo fazendo muito barulho Em 1997 eu já falava disso E ainda a situação continua a mesma Vem comigo assim, ó Então sinto uma grande vontade de chorar Talvez eu tivesse pensado um pouco Mas talvez hoje eu não estaria atrás De uma cela no bátio de um presídio Numa triste tarde de domingo É foda quando você não sabe É triste Mas sobreviver em paz Aqui tem que ser firme Eu vejo as fotos penduradas na parede De madrugada quem deve é que treme Chora, sofre e pede pra não morrer E da lei da cadeira é matar ou morrer Eu agradeço pela visita Graças a Deus ainda eu tenho família Eu tenho os conhecidos Eu tenho uma pá de mano Na rua do presídio Uma pá de mano São 15 anos pra puxar de detenção Latrocínio na ficha de um ladrão Então sinto uma grande vontade de chorar Sabe por quê? Como anda lá em casa? Como anda os meus irmãos da quebrada? Como anda o Duda Como anda o Flávio Como anda o Binho O Pixote O Renato Como anda a história da capital Cadê o Keno? Se estão todos em paz tá valendo Veja só como que é este lugar Então? Eu sinto o cheiro de morte no ar Aqui Raramente se fala de amor Aqui Constantemente é puro sofrimento e dor Desespero Ódio E dança Aqui não tem criança Eu nem me limpo das lembranças Um regime cruel interno Pra dentro do muro Um verdadeiro engano E tá toda hora no meu pavilhão Se for ou não Não é lugar de ladrão, não Sinto uma grande vontade de chorar Não importa a hora e meu lugar Porque somente Jesus Cristo pode julgar Como anda a casa Como anda os meus irmãos da quebrada? De quebrada Seu família não passa Quero ouvir isso a vocês assim É vocês Como o Araíba Vocês Como anda os meus irmãos da quebrada? De quebrada Seu família não passa Não importa o que é este lugar Eu vou dizer Seu filho vem correndo e me abraça Me abraça Eu já não contei as lágrimas Todo dia nasceu não me explodiu Mas parar de pensar é impossível Então é liberdade Fugir desse lugar Cadeia nunca mais Detenção nem pensar Lá em cima fica a minha janela A minha bíblia A minha jega E eu devia ter pensado na hora Agora é tarde Parceiro é foda Eu lá com o canhão na mão Dentro da mansão Cara a cara com o abitmo patrão Fusão Minha parceira se aproxima e fala Senta o dedo sem dor Maluco mete bala Cato o dinheiro e as joias que estão no cofre Carro ligado lá fora E a gente sai no pirote Tudo certo na sequência Tudo combinado Plano bolado Tudo esquematizado Cena trágica correria Imagina a minha agonia Aí a reação Mano, eu nem pensei Veja só até que ponto que o dinheiro leva Sinto na pele que agora a mão de Deus pesa Minha mãe, minha família, meus filhos Numa triste tarde de dormir Então Sinto uma grande vontade de chorar Eu e minha mulher aqui Minha universidade Quem é você? Que olha todos bem e não se vê Iludido com o que vê na TV Quem é? Quem é? Quem é você? Que olha no espelho e não se vê Iludido com o que vê 24 horas na TV Só em ser O Magstar, o Pop está Deixa estar Deixa o vento soprar Nos quatro cantos Olha os manos que curtiram Se divertiram Apreciaram Os caóticos Gags, Thunder, crowds Românticos Não importa Foram mais do que mais Os anos Vamos Mas digam pra nós Aonde fomos Iludidos com rebeldes Malhação Alguns anos Sonhamos em ser nossa própria independência Erramos por nós Com a ciência Meu Seja dos meus Diga pra mim Porque quero contar com você até o fim E poder olhar nos seus olhos e saber Quem é? Quem é? Quem é você? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Você? Que olha no espelho e não se vê Iludido com o que mais Iludido com o que mais Que olha no espelho e não se vê Quem é? Quem é? Quem é? Quem é você? Estalhação de curtir Diz pra mim Qual a LB Qual a equipe? Walk de MC Sérgio Porrazinho Cê tá louco Tchauzinho Somilha de foto Firme no ato Eu fudei isso Por palquinho de gugu De pausão Muito chora Senta no colinho Até rebola Artista de nontela Palhaços de auditório Se abre, se olha Agora é quando vê O praxe da foto É mesmo o ave Viu tentar entender a raiz O saco O pretexto evolui Fia Que nossa mente Música é música Concordo Mas não com esses filhos da puta Escordo que no passado Até rirão do nosso estilo Falava que ia De favela do bandido Agora eu digo Querendo saber Seis é um habitat Quem é? Você? Que olha no espelho e não se vê Iludido com o que vê Na TV Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Você? Uma vez Que olha no espelho e não se vê Iludido com o que vê Na TV Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Você? Malandro que acha que tá ganhando Que tá jogando Que tá na frente lucrando Vai achando Tudo na vida tem preço Eu admiro a postura de quem vem do gueto Eu mereci os pretos Que não venderam A própria alma Valentes Fortes Guerreiros E desde o porço Carrego comigo uma frase Sobrevigão Na selva de pedra é uma arte Sem debate O que é certo É certo Ser crédulo de raça Mestiz, preto, branco, amarelo Pra mim nem importa Minha cota vira as cordas Da felicidade Porque eu sei que tudo vai e volta E como volta Por esse eu faço com amor Tanto rap do meu rap Eu faço com amor E aonde for Sem estrelado Sem dinheiro Sem as números Pro mundo inteiro Outro clássico drama Sem ter fama De artista global Raposital Apenas um mortal no hospital Dos poucos da vida Querendo saber Senhor Lufat Quem é você? Que olha no espelho e não se vê Iludido com o que vê na TV Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Você? Que olha no espelho e não se vê Iludido com o que vê na TV Quem é? Quem é? Quem é? Você? Que olha no espelho e não se vê Iludido com o que vê na TV Quem é? Quem é? Quem é? Você? Que olha no espelho e não se vê Iludido com o que vê na TV Quem é? Quem é? Quem é você? Tá bom, vamos subir a temperatura Vamos? 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 Vai! O bonde vem descendo a ladeira E não é ficção então trema Ele vem pra avalar o sistema Bate de frentes O bonde vem descendo a ladeira E não é ficção então trema Ele vem pra avalar o sistema Bate de frente sem medo Os quatro quatro do país O pelo bonde é a mesma fita Realidade cruel Sem focrisia Cê não queria as milagres que representassem sofrimento Sentimento de humano privado nos cárceres Aqui é nós, depois de nós é nós de novo Batendo de frente com as bactérias Os fode dos morros Sempre acusado de fazer apologia O programa da TV não vai mudar minha ideologia Vem! Palavras são palavras não esqueça O ato de falsidade pra nós é sentença de morte Eles medem pro injusto a sarde Nem sempre bate na porta Quando bate é Glock Que cuspido Pá! O pilantra sangrando O subido Foi nessa era a grande rapaz Cresce, cresce, cresce Não sei se vai mudar Os fura-lata querem vomitar Moleque chora Ausência do pai em Venceslau Implora Trabalha em uma bola no Natal De capotão Pra ser jogador e não ladrão Quem sabe até talvez professor de educação Física se chega até 22 de vida Se não entrar a linha de tiro na polícia Periferia amargurada Bete sombra fel Todos que projetam Bobas que quarenta o céu O bode vem descendo a ladeira E não é ficção então trema Ele vem pra avalar o sistema Bate de frente sem medo O bode vem descendo a ladeira E não é ficção então trema Ele vem pra avalar o sistema Bate de frente sem medo Eu tava ali bandido Escrevo ou não escrevo Penso, repenso Será que o exemplo deve ser? Letras metódicas sem nexo Com frases emotas Só pra fazer sucesso impossível Desde o início foi aquilo Nas ruas, nas favelas Nos guetons, nos presídios Ser leal A proposta do rap nacional Contestação A discriminação racial, social e tal Denuncia informação Por mais que o boy falar que nós É porta-voz de ladrão Não interessa, sai da reta Tô com pressa de Brasília, Porto Alegre O tsunami tá pronto pra guerra Ponte ao político Corrupto do plenário Com bala na cabeça E os dedos da mão Decepados Constantemente Se formam correntes De paréficos Forcos, poderosos e indolentes Esporam O sonho dos humildes Que habitam nos morros Velas acesas Pela alma do filho mais novo Que sem socorro o crime Vem pra resgatar Pra depois entrar no tráfico Atirar em forda militar E pra somar O preço é muito alto Às vezes custa mais Que seus mioli espalhado no asfalto Então perceba que infelizmente É muita treta O bode vem descendo a ladeira O bode vem descendo a ladeira E não é ficção então trema Ele vem pra avalar o sistema Bate de frente Bate de frente sem medo Jogos Pan-americanos Visita do Papa Chicote Estalou nem violenta Que não é isso que se espalha Repara O mundo que nós vive é caótico Então Vem de paz aqui até parece um tópico Igoto Feito celular de um milhão Criança suicida no Afeganistão Eu vi de perto várias milhas E foram no crack O filho na barriga E peruca nas boate Ou então entrando em cana Na revista da visita Chip bugueado E várias gramas de farinha Também queria viajar pelo mundo De primeira classe Mas seis noturnos Pronto A Itália Ilhas do Pacífico Faculdade round Ao invés de narrar homicídio De algum malo que sem dó foi fuzilado Pelo grupo de extermínio em São Paulo Depois do atentado Mês de maio 06 Vagabundo O calendário da PM tá de luto Aqui na arena lança chama 380 E os cadiadores criam bala de .40 Paratelo com o clipe não é brincadeira Infelizmente é roubadinha do sistema Eu tô na série sempre séria e verdadeira O bonde vem descendo a ladeira E não é ficção então trema Ele vem pra avalar o sistema Bate de frente sem medo O bonde vem descendo a ladeira E não é ficção então trema Ele vem pra avalar o sistema Bate de frente sem medo O bonde vem descendo a ladeira e não é ficção, então trema Ele vem pra avalar o sistema, bate de frente sem medo O bonde vem descendo a ladeira e não é ficção, então trema Ele vem pra avalar o sistema, bate de frente sem medo Vocês estão cansados? Puta dessa vez, foi loucura muito atenta Imaginava que tinha tanta frieza no olhar, no jeito de compor De agir, pra quê? Pra ter, pra ser o final do túnel feliz Informação, denúncia, reportagem, no quadril, na ter um tempos, é na triagem Eu aprendi com 38, um pouco mais, que não era isso que eu queria Eu tava em busca da minha paz Pantuagem armazenada, só venera, não esqueço Na meados de setembro eu me lembro E o som, batia forte, as crianças na calçada Os irmão lá da quebrada, toca a mão, me ligar Ai, parça, dá uma bolinha, meu querido, não esquenta Vai, puxa a frente, relaxa na sequência Eu não, tô firmão, obrigado, eu agradeço Sabe como é, né? Tudo tem o que, cê pensei Não vou embarcar, minha coroinha tá proída Prometi que meu respeito por ela tá acima Que tudo é maluco, não é fácil de corra Quem não gosta da polícia, vou pra cima Eu lembrei daquele carro que subia e descia Em frente a minha casa, todo dia eu entendia E não era O entregador de gás, o vendedor de fruta Não importa do lilás, na mal postura Ninguém aqui é bobo, mas nesse aqui é mato Se não for da civil, é patrão advogado Acertei! De um a três, opção número dois É comigo, eu sei bem, não vou deixar pra depois Do Deus eu tô legal, tá embaçado Os porcos estão em guerra, em busca de status Não instala, minha mente despertou Eu lembrei das palavras de conforto do pastor Do culto da missão Do barra que eu mudei E a fé Nove montanhas faz de mim um homem livre Intocável, prevejando esse mundo de ciflões Igual a Daniel Incansavelmente eu não paro de compor Porque eu sei que cê tem que tomar para o rancor Entupindo tambor Na busca de dinheiro E o demônio Intentivado, preparo do cativeiro Ano perfeito, talvez vira borrante Que giram de vermelho A pomba branca com o sangue do mar Que voltava outro dia, dez e meia Uma zona do Ocasso Quarta-feira Fiquei amarmado, traumatizado Com salve Via telefone, um milhão de votos O aviso da morte, latrocínio sangreto Esteja em paz lá no céu, Marcos Ribeiro Terra sem lei, só quem vive não assabe A sirene dos portos Está em toda parte É foda, maluco, não é fácil Quem não gosta da polícia Vão pra cima, vem com nós Tamborão, tem um pouco de navio negreiro Pelotão de fusão, tem o seu sajeito Tamborão, tem um pouco de navio negreiro Quem não gosta da polícia, vão pra cima Tamborão, tem um pouco de navio negreiro Pelotão de fusão, tem o seu sajeito Tamborão, tem um pouco de navio negreiro Pelotão de fusão Tem que ser sofredor Ser sofredor pra entender Porque a periferia chora sangue Tem que ser sofredor Ser sofredor pra entender Porque a periferia chora sangue Os verdadeiros guerreiros nunca se escondem Pede bref, pede, volte As casas lá no site, come de ver Vocês autolados, no posto de merda Zoado, esquecido, fodido, larga É, meu pai, só, só, é complicado Os trampos quando cê passa Sem dever, sem garrafa De cabeça erguida, firmão na quebrada Até a polícia quer sair Irmão, da onde vem o seu relógio Sua bolada, o seu carro também Ai, sangue bom, eu não imaginava Que tinha tanta frieza na mente Na fala, é foda, maluco Não é fácil de morrer Quem não gosta da polícia Porra, pra cima, vem com nós, todo Campurão, tem um pouco de náfio Negreiro, pelotão de cruzão Tem o seu saque Campurão, tem um pouco de náfio Negreiro, pelotão de cruzão Tem, tem Campurão, tem um pouco de náfio Negreiro, pelotão de cruzão Tem o seu saque Campurão, tem um pouco de náfio Negreiro, pelotão de cruzão Quem não gosta dos coxinha Faz barulho Põe o seu coração na ponta da agulha Família de tuta na área Nós cantamos rap violento, sim Nós falamos mal do sistema Criticamos o governo Mas de forma politizada Não é de forma banalizada O rap tem compromisso O rap é coisa séria O microfone é uma arma E as palavras são mais do que tiros E quando a gente fala De uns baratos loucos que acontecem no mundo Sobre droga Sobre crack Sobre violência Cadeia Polícia Porque é o mundo que a gente vive É o mundo que a gente sobrevive Eu não vou falar de orgute Não vou falar de bolachinha Não vou falar de amorzinho Sendo que eu ainda tô vendo na favela Na periferia Muitos inocentes tomando tiro da rota Não tem como Compromisso do realidade é esse Compromisso do realidade cruel Desde o começo foi esse Fazer esse tipo de letra Fazer esse tipo de rap E esse compromisso com a periferia E vou dizer pra você Não é fácil Muitas das vezes já chorei E deixei lágrimas cair na folha Do papel que eu tava escrevendo Mas fazer o que? É a realidade que nós vivíamos É a realidade que nós vivemos Diante de tanta desgraça Pobreza Miséria Violência Perseguição Corrupção Discriminação Social Racial A gente encontra ainda No meio de tudo isso Um sentimento Maravilhoso Um sentimento puro Que existe no coração De todos vocês Com certeza Um sentimento chamado amor E foi por amor Que eu escrevi esta canção É hora de refletir É hora de falar um pouco De sentimento De amar É muito importante a gente amar Pra ter respeito nessa vida Eu quero ouvir você cantar Olhei pra trás Percebi Quanto tempo cresce E por favor Não faça desse puro Sentimento Um dia se tornar Apel Rolou-se veneno De tanto sofrimento Que a vida me ofertou Eu agradeço ao Senhor Ter a dignidade Embora quem achou Que minha derrota Na verdade Era a humilhação De te encontrar Atrás das graças Se enganou Sou filha do príncipe Dos exércitos Aquele que do céu Estreveceu o inferno Então não tem Nada que possa me parar Ou me deter A justiça do homem Pra lá de piedosa foi Agora eu sei O quanto que marcou em mim Quase morri Pois bem E agora eu vou E seja como for Eu vou com a alma Porque pra lá Eu saio a vitória Ninguém bate palmas Lembro sim Do seu rosto feliz Sorrindo E as gatas de amor Com carinho Ei, minha princesa Meu céu, minha lua Por ti eu sou capaz De agarrar o sol com a unha E nunca se esqueça Que te quero para sempre Pois você é minha riqueza Minha flor do oriente Todo esse veneno Um dia vai acabar Estando ao seu lado Para sempre vou te amar Enxugue as lágrimas Escorre o rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Vou te Eu sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas Que escorrem no rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Vou te Sou capaz de morrer Condenado a 17 Tirando dois e meio Os seis eu vim embora Matemática de preso É assim E o juiz Sem ter dó Insensível Me repõe mais 18 Sobrando 35 Cê me aperta Quem sabe daqui uns 10 no vulcão Pelo estaria embora Pela solidão De não ter Aqui comigo diariamente Não digo em espírito Mas corpo presente Amor não esquenta É só questão de tempo Se o sistema quis assim Vou caminhando Contra o bem E com lentes e armamentos E muita disposição Desde maio Sexta-feira O plantão é favorável Ou seja Mais tranquilo Pra embocar Com os carros De frente Pra muralha E metralhar Que fez Israelense Ou belga Não importa Enquanto aí De dentro Cê comanda Só Cabe os três Depém Pega a chave Vem subindo Que não tem pra ninguém O seu resgate Vai ser lindo Depois Um novo documento Pra você Enquerrar o seu passado Voltar a viver Esquecer Todo esse inferno Apagar Toda mágoa Enxugar as lágrimas E banhar Nas águas Sagradas Do mar Pra abençoar O nosso amor Aí para sempre Eu vou te amar Enxuga as lágrimas Que escoem no rosto Meu amor Por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Por ti Eu sou capaz De morrer Enxuga as lágrimas Que escoem no rosto Meu amor Por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Por ti Sou capaz de morrer Chegou o dia Olhei pro céu Fiz uma oração Me arrumei Peguei o carro E parti Para a missão Me encontrei com seus parceiros Revemos todo o plano E não ia ter outro jeito O dia que chega atirando Conforme o combinado Dia e horário marcado Sem atraso Pra não dar nada errado O amor é mesmo incrível Só por ti Que aqui estou De repente Após os tiros O alarme recuou E na muralha Percebi o cara E o cara E o braço Onde disparando Na lança Direção E um de nós Foi todo Embaleado Manchando toda A lateral Do astra Ó meus anjos Que vem do céu E não deixa Nem sequer Uma bala Atravessar O meu amor Que do outro lado Está prestes a me encontrar Tudo tomado Um perito Os portões foram se abrindo E quando vi você de calça Varela saindo Correfei Seus comparsas Prontos Pra dar pulga De repente Eu nunca vi na minha frente Tanta viatura Ó meu senhor Me ilumina nesta hora Em nome do robô Pra quem Exaltou na glória Eu te abracei Como nunca Antes tinha abraçado Se esse era o sonho Enfim Tinha conquistado Sentindo seu olhar O tom de felicidade Em meia cena triste O ar da liberdade Tanto que sonhei Só agora Eu entendo Que estar aqui Se por você Teve um preço Mas não Imaginava Que muito me custaria Nem sequer Sou eu que pagaria Com a vida E agora é tarde O mundo é testemunha Se por amor Eu fui capaz Dessa loucura Ainda pude ver Até mesmo Pude ouvir O suspiro Você me beijando Fez sentir Quando escutei Vários tiros E mais nada Minha vista escurecendo Teblos e sanguentada Eu ali no chão E as lágrimas Descendo A bala que furou Minhas costas Abre só o seu peito Seu coração Que aos poucos Foi parando Seus olhos Que brilhavam Se fechando Curtida em minha vida Valeu a pena sonhar E sabe lá no céu Eu possa te amar Enxugue as lágrimas Que estorrem no rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas Que estorrem no rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Por ti Sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas Que estorrem no rosto Meu amor por você Não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida Por ti Eu sou capaz de morrer Enxugue as lágrimas que escorrem no rosto Meu amor por você não é pouco Se for preciso eu dou minha vida por ti Eu sou capaz de morrer Eu sou capaz de morrer Eu sou capaz de morrer Eu digo fé em Deus Eu digo fé em Deus Pra onde é que foi? Onde é que tá? Rapaz que tanto procuramos onde é que tá? Vocês podem me falar que eu já nem sei As mães que choram pelos próprios filhos Que se foram Não sei nem É triste ver os moleque no farol Bebê que nem nasceu dentro de um vidro Não formar bagulha Eu mostro Lá vem os calveirão com sede pra bater os bodes Só vão tiros e mais tiros E balastraçantes Em pleno meio dia É toque de recolher os traficantes Manda um aviso Hoje vai ter outro corpo de PM Morto pra aparecer Entre este filme Quem escreve o roteiro não sou eu Embora lá no céu O cristiano escuta a Deus A oração da senhora que de joelho implora Pelo amor Pelo amor me tira da que quer ir embora Foi louco o papa veio em São Paulo Inaparecida Mas não desceu no rio pra não expor a própria vida E daqui da selva rochosa Escuto as palavras da atenção Pro irmão que do outro lado da muralha Vem me fala Tô esperando a minha condicional Quero estar com a minha mulher E meus filhos no natal Chega de desilusão, sofrimento e maldade Resgatado Meu coração que sobrou de bondade É isso mesmo não acaba E ainda tem estrada E olha o que te digo Vai ser dura caminhada Mas aí Veja só Os moleque tão aí Roubando pra caralho Pra ter golfe e GTI É assim Sei que cê não vai querer Seu filho vai só te pedindo Com você é o mínimo espaço de cela A vida me mostrou Que pra ser gladiador Tem que ter Muito mais que uma PT ou furador Tem que ter Porque muitos não conhecem a humanidade Chegaram os quatro cantos da cidade Falou olhando na bola dos raio Só no psicológico Mostraram que esse bardo te agia é reto Junto aos seus pedaços e vem pra arena Vem mano pra alma Vem pra cê não vai acontecer Quantos que no inferno que também Fizeram igual a nós e querem do UFC Voce da Morte Vou ser sumado agora De rude de XD Nos crocs de batalha Onde o inimigo quer ver O rap esmagado Pra você não vale a pena Brasil afora De calça larga e bombeta É assim Quantas vezes como eu discriminado Nas portas giradoras Ou nas filas do mercado Eu agradeço pela lealdade Porque não é moda O nosso movimento incomoda Eu sei que é foda Bem diferente Truta bota diferente Dos playboy que enche o cu de intropone Igual a linha das rave E sente sede Vem cá Que eu vou te dar Água pra beber Não Sangue faz jorrar da sua bota Eu quero sua mensagem ao Xbox Sua plasma importada Sua joia e seu cofre Em troca da sua mente Olhos ventada Atravessando a adulta Só com uma perna Diz pra mim filha da puta Que o moleque que cê espancou Com arte marcial Tá entupado Sobre coma Induzido no hospital Boa Sete mulheres que você atropelou Cinco delas morreram E você nem sequer parou Sua mente tá pesada São tantos seus pecados Que nada o que importa pra você Sabe esse meu jato Já tá no ponto Pronto pra partir Não importa se a favela chora O que importa é você sorrir Por aqui meus trutas Eu vou parando Quem sabe outro dia Aqui nas ruas Eu possa ver os bônus Narrar um novo cotidiano Quero menos violento Sem falar em outras cidades Cadeias e enterros Quantas vezes sangue Velórios de amigos Pessoas que eu gostava Que poderiam estar aqui comigo Eu sinto ódio de mim mesmo Quando vejo Que tudo que foi dito e escrito Não surtiu efeito Quando percebo Que o sonho de alguns favelados É também tão balde Toda prata cuspido filmado Nem que for Cinco sete Eu pela vida Tumil de manopesta Na saída do hotel Cinco estrelas Latrocínio em São Paulo E com frequência Enquanto os professores Lutam por aumento Convenência Chega o amanhã De humilhados A ridículos Pra Na noite pro dia Aprovarem pra políticos Reajuste resorbidade Isso sim é quem se dá O crime de maldopeante Morrer de ser legante No país do carnaval Onde se encontra criança Pra turismo sensual Ou no amor do pai Ou meu mestre O que que é Vejam mães Chorando pelos filhos Que não vão contar Vejam mulheres Crianças Nas portas das caleias Sem tantos de esperança E meio a tristeza Olhei pro céu Tava azul Tava lindo Acredite Encontrei no sorriso Do pedido Um pouco de ternura E por que não Ao mesmo tempo Discreto Ódio Pra mim serviu de exemplo Hoje um jardim viraram cinzas Ainda tá pronto de cicatriz a ferenda Quem sabe por Deus tudo isso acabe um dia Quem sabe 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 um dia O que puder me ajuda É muito triste o meu estado, o sangue bom Trinta pelos mais magro, o voz vendo O resultado é pura essência do veneno O vício tira a calma, a brelagem me acelera O demônio rouba a alma, me pega onde seria Trinta, cadê a luz? Que vem lá do céu? Cadê? Cadê Jesus? Nógico jamais ser que eu Tenho vontade de morrer constantemente O descontrole da pente me deixa paciente Mas é foda, saio que nem louco pela rua Meu nico Mano é o cano da cintura Eu preferia tá falando de amor Falando das crianças e não da minha dor Sou o espelho da agonia de um homem Sem identidade, caráter sem nome Sem Mercedes, áudio, homem de subixe Consumidor da praga do apocalipse Tão jovem, sem esperança de vida Tão novo e já suicida São duas da manhã, faz chuva O pesadelo ainda continua O desafio O bom lugar pra ler o livro E o pensamento lá em você Lá em você Sem você não viu Depois vem do dia um viciar O dia a dia O bom lugar pra ler o livro E o pensamento lá em você Lá em você Sem você não viu Depois vem do dia um viciar Eu comecei de forma curiosa Um cigarro de maconha não era droga Era o que todo mundo me falava Eu experimentei e nem eu mesmo acreditava Primeira vez, outra sensação Segunda vez, mal barato, ilusão Quando dos sonhos eu me sinto mais leve Enquanto isso os meus neurônios fervem Sentia fome, sentia viagem Observava de longe as paisagens A fumaça me deixava cada vez mais louco Sem perceber, eu já era o próprio demônio Segundo passo, meia cocaína Morava com a minha mãe Me lembro da minha mina Felícia, cheirava comigo sem parar Dois loucos, vinte e quatro Parei com o estudo, perdi até o campo Ganhei um mundo e uma desilusão Cuidando, perdi a minha própria mãe Ó que trauma Morreu de desgosto por minha causa Nem assim eu consegui parar Só a morte pode me libertar Eu roubava pra sobreviver Pra manter o vício e não morrer Suicídio é inteiro processo Eu nunca fui estrela, eu nunca fiz sucesso Contra a mim nada vai viver positivo Com a diferença do inimigo pro perigo São duas da manhã, faz chuva O pesadelo ainda continua É madrugada, faz chuva O pesadelo ainda continua Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Demoramento de oficial Um dia frio Um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você Eu sem você não vivo Demoramento de oficial Amigo aí, eu falei essa palavra Desculpa aí, foi eu, não pega nada Eu nunca tive amigo nessa Só prejuízo na vida de ponta com Mas o que vai se importar se eu sou apenas mais um? Raidético, viciado e felizmente comum Mais um Entre mil e um milhão ladrão Escravo dessa triste detenção Eu não Sou Rafael e nem a Vera Fichão Minha história parceira é mais triste Eu nunca engoli escova de cabelo Mas já matei pelo cático de gênero Ou tá que pariu, o inferno me chama E sabe lá, eu consigo a fama Ou drama, ou a lama De fogo eterno Condenado à escuridão do inferno E hoje Sou um louco de intensa coragem Com ferro a favor do crack Eu não sei se a malandragem Minissérie ou história Mas sei que a carreira vai ser essencial Vou tentar Vou tentar Não matar Mas ninguém chega Se arrependo, eu preciso é do bem Eu vou entregar a Jesus Cristo a minha vida Eu vou acreditar nas palavras da Bíblia Arrependido de todos os pecados Ter conseguido escapar do diabo Eu espero Que a minha história sirva de exemplo Pra quem tá começando Parceiro como eu comecei E que se afaste das drogas Enquanto é tempo Pra não provar do veneno que eu provei É embaçado Sangue bom, vai por mim Vai por mim Tudo nessa vida tem um fim São duas da manhã Faz chuva Eu vou orar pela minha alva e pela sua Na madrugada faz chuva Eu vou orar pela minha alva e pela sua Dia frio Um bom lugar pra ler no livro E pensamento lá em você Lá em vocês Sem você não vim Depoimento de oficial No dia frio Um bom lugar pra ler no livro E pensamento lá em você Lá em vocês Sem você não vim Depoimento de oficial No dia frio Eu vou orar pela minha alva e pela sua Eu vou orar pela minha alva e pela sua Mais alto E pensamento lá em você Sem você não vim Depois o evento de oficial No dia frio Um bom lugar pra ler no livro E pensamento lá em você Sem você não vim Depois o evento de oficial Quero agradecer a vocês Cada um de vocês Que se mobilizaram de todos os lugares do Brasil Que vieram com as caravanas Que compraram ingresso pela internet A cada mano presente A cada pessoa Que participou Desse projeto Ao Maurício DTS Ao Eric 12 Ao Carioca Muito obrigado viu Caio Sem palavras Ao Portuga Ao DJ Bola 8 Meu irmão Meu aliado Meu parceiro Eu por você Você por mim Juntos até o fim Depois dele Certo? A Carol Melhor vocalista de rap feminino Indiscutivelmente do Zil Ao meu parceiro Léo Sem você não seria possível Viu parça Pode acreditar Muito obrigado Mesmo pela lealdade Por ser meu irmão de verdade E não me abandonar E a todos vocês Do fundo do meu coração Eu me despeço Pedindo pra que o nosso Senhor Jesus Cristo E o nosso Mestre Supremo Deus Abençoe vocês e a família de vocês Até a próxima rap nacional Eu só queria avisar Leve a mão É desse jeito infelizmente O crime dita a regra E os moleque descarrega os bens Se tem polícia tem ladrão As ruas são campo minado Campos de concentração E o que ontem era sonho Hoje é real Seja no frio Andando a mil pelas ruas Da capital interior Onde for Se tem rolipode Estubindo tambor Gangue está Aqui está E aterrorizador A cada crime cometido A cada inocente Baleado A cada juiz Corrompido A cada presídio Rebelado A cada bala que tira A vida de jovem Inocente A cada dose de chivas A cada grama de equistase Treino É sociólogo Aqui no alto dos prédios Sente a privacidade Afligida pelo circuito interno De filmagem De toca na cara Ladrão age pelas garagens Você vê que a vida Não vale os milhares Pela própria privacidade E o que hoje causa um baque Aterrorizante Como eutanásia É ver a própria filha Como puta Ser traficada E os moleque Gritam Memo Corre desse jeito Gosto de ouro E o uísque Nas baladas Com os parceiros É rico os irmão Debater as disciplinas Quem deu pé Quem deu me Tropeçou na periferia Não me pega mal É desse jeito Infelizmente O crime dita a regra E os moleque Descarrega os bens Se tem polícia Tem ladrão As ruas são Campo minado Campos de ross Concentração É desse jeito Infelizmente O crime dita a regra E os moleque Descarrega os bens Se tem polícia Tem ladrão As ruas são Campo minado Campos de concentração E na democracia O bagulho É pra lá de nervoso Cabuloso Quem diria Que os homicídio Doloso Reduziria em meio A um milhão De fita Eles lá Nós aqui Cada um faz sua política E nos ataca O centro Travante Vem com as nove E balança Mais do que confiante Faz estremecer a tranca Se tiver opressão Vai ter família De agente Diariamente Em cortejo Funerário Infelizmente Meu Deus Tem goleiro Mandando esquartejato Ex-pornô Reflexo Complexo Desse sistema De dor E de ódio Que impotencializa A periferia Bem que aqui Eu preferia Não ter que citar Os polícia Há mais tempo Anco se masturbando Ao ver criança Na internet Quando não Assassinando Ou estuprando Mulheres em série Na terra da rota Rotã Força tática Inocente Nos jazigos Superlotando Benitenciária É desse jeito Infelizmente O crime Dita regra E os moleque Descarrega os bens Se tem polícia Tem ladrão As ruas são Campo minado Campos de concentração É desse jeito Infelizmente O crime Dita regra E os moleque Descarrega os bens Se tem polícia Tem ladrão As ruas são Campo minado Campos de concentração É que meu rap É como um câncer Degenerativo Pro boy de Lamborghini A filha do empresário rico Pro rapper Que tampa ouvido Rebola no baile funk E diz que o som é nocivo Ultrapassado Ignorante São mais de duas décadas E tem orgulho em falar Político fica em choque Quando nós vem dialogar Problemas sociais Sistema financeiro A vida pregressa No cárcere Sofrimento do detento Sou no meio da faixa de gás A brasileira periférica Escrevendo outro roteiro Que breve será Sucesso nas telas Na caçamba da Maroc De placa trocada O caixa eletrônico Arrancado Da agência bancária É desse jeito Infelizmente O crime dita a regra E os moleque descarrega os bens Se tem polícia tem ladrão As ruas são campo minado Campos de concentração É desse jeito Infelizmente O crime dita a regra E os moleque descarrega os bens Se tem polícia tem ladrão As ruas são campo minado Campos de concentração Você se foi E nem sequer se despediu de mim Olhou pra trás Sinalizou A vida é assim E vi A porta bater O coração apertar Olhei pra foto do hack Escutei seu carro ligar E as lembranças Foram mais que inevitáveis Cinema Pipoca Praias Praças Parques Seu sorriso enfeitiçando minha retina Seu andar Sua pele Que ainda me alucina Como fascina Seu eterno jeito meigo de ser Sinto uma brisa Com meu ego ferido E ter Apenas dúvidas Apenas lágrimas Verrompida Nossa história aqui Era mais que mágica E quantas vezes ouvimos Vocês são cada um perfeito Quantas vezes jurou Amor com o lado esquerdo do peito A recíproca verdadeira Lembram nós a sós Fazendo amor a noite inteira Ditado é claro Ninguém chuta cachorro morto Nessa história o errado Hoje sofre em dobro Sentir que não valeu a pena Nada disso Meu desrespeito Minha falta de compromisso Minha mãe sempre dizia Não faça a ninguém o que você não quer pra sua vida A vida é um carrossel Ficou claro E muitas vezes o gosto do mel é amargo Olha o olhar desse pobre aqui no espelho Sinceramente não acredito no que vejo Bateu a dor e a saudade é inevitável Ainda escuto a partida do seu carro Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Pode ser tarde demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Pode ser tarde demais Você cobrava de mim Enfim querendo saber Aonde eu fui com quem eu tava E qual era o rolê E que amiga não tinha Que era tudo interesse Por causa das joias dos carros Nos bolsos às vezes E várias vezes falava Quando eu saia pra rua Não troca fiel de casa Pelas falsas e vagabundas E eu nas madrugadas Em boate gastando Nas farras de perfume importado E nas mesas garrafas De uísque Vodka energéticos Como era da hora Um malandro predileto Que os polícia volta e meia Estorquia Quem diria Que os verme Entrava em choque Todo dia Tremia Queria oportunidade Paz nós não dava Era o certo pelo certo Como o corte da navalha Clara As ideias né Como a cor da nuvem Um mano que um dia Encostou Um pagano de rude Que era do corre Que era de mil graus Que fechava na baixada Também na capital Senhor Por tão pouco Que aguentou Quando fui pra tranca Só você que se importou De volta no raio Corradinho no esquema E suas cartas desenhadas Com flores, poemas Meu bem E a notícia que fez estremecer Você será papai E seu filho vai amar você Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Pode ser tarde demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Vou sofrer demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Pode ser tarde demais E a porta bateu E a batida foi forte Tão forte que vi as luzes Se apagando do poste Meio a barulhos de carros E vidros quebrados Lembrei do meu filho Me fez lembrar o dia do parto Você ali E o seu olhar Que brilhava No banco de trás E a cadeirinha Toda revirada Calada E o caminhão Com as rodas pra cima A vizinhança Assustada Aos poucos se aproxima Não vejo o bebê Só suas lágrimas Que escorrem aos poucos Fico louco ali Pressentindo algo mais forte E grito alto Mas você nem sequer responde Cadê o choro Do meu filho Chamando a noite Clamando assim Bye bye Vem deitar comigo Tá tudo estranho Meu Deus Eu não acredito Socorro vem E logo começa o resgate Não acredito No que vejo Em meias ferragens Aquela que sempre amava Que era sempre minha vida Nem sequer Ao menos se mexe Ao menos respira Olha os seus olhos Abertos Menino me encarando Sinto uma angústia Ou um remorso Sentimento estranho Os parabéns Perguntam se eu sou o pai Respondo que sim Um calado Um de perto sai O outro vira e me fala De forma cautelosa Que a vida É mais que misteriosa E que nem sempre Todas rosas são rosas Entende? Porque Deus É quem sabe de tudo E as vezes Os anjos vêm Os anjos vão E pra quem fica Resta apenas dor e solidão Eu gaguejo E já chorando Fico o olhar nele Por favor Não acredito Que vejo minha mente Entre em pane O raciocínio fica ledo O que ontem pra mim Era o céu Hoje aqui vira inferno Incrédulo Eu jamais apenas Queria ouvir O choro do meu filho E minha mulher sorri Qualquer reação Sei lá Um suspiro Essa dor que tem gosto De infinito Parece que é um pesadelo E eu já vou acordar Por favor Para tudo Tá faltando ar Caiu a ficha Quando alguém vem Diz Meu Deus Seu filho não resistiu Morreu Deixa pra dizer Que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Deixa pra dizer Que me ama Depois que eu for embora Depois que eu for embora Pode ser tarde demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Vou sofrer demais Deixa pra dizer que me ama Depois que eu for embora Pode ser tarde demais Pode ser tarde demais